Mais uma live aqui na Banca Tatuí, 4h20 sempre, às segundas e quintas. Estamos aí pra conversar com algum amigo, com alguma amiga da Banca Tatuí. Bom, hoje eu tô relativamente sozinho aqui no escritório, então se tocar interfones, essas coisas, vocês vão ter que me perdoar. É desse jeito mesmo, né gente? É a vida, é a vida independente, é assim mesmo. A Natália já está aqui conosco e ela já pediu a solicitação. Os deuses da internet nos permitirão fazer esta live, né? A gente sempre tem que ter essa... Oi, Natália! Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Que prazer enorme estar falando com a autora da minha última diversão literária. Ai, que bom, que honra. Obrigada por ter lido o rachadinho. Mais recente, mais recente, né? Mais recente. Natália, enquanto o sinal vai se espalhando por aí, pelas redes, deixa eu dar uns recadinhos importantes pra galera, aí o pessoal vai se entrando, vai se acomodando, aquela coisa. Primeiro, convidar todo mundo pra assinar o nosso feed de podcast, que é o Papo Tatuí, procura lá no Spotify, procura no seu agregador de podcast favorito, que essas conversas aqui, que rolam ao vivo, são editadas e colocadas lá em formato de áudio. Primeiro recado. Segundo recado, assinem o Boletim Tatuí, que é a nossa newsletter de informações sobre o mundo das publicações independentes. Facinho, facinho. A última edição veio quente, veio com livraria gráfica, veio com niolos, veio com um monte de coisa caliente. É uma newsletter, por enquanto, quinzenal, mas em breve, se tudo der certo, vira semanal e a gente se comunica mais e melhor com o pessoal. Natália Timerman, a ressaca em Karl-Ov-Knesgaard, que eu nunca soube pronunciar esse sobrenome, chamo ele só de Karl-Ov-Knesgaard, obra infantil de Helena Ferranti, os livros não são lidos e casas imaginárias. Antes de passar para os assuntos que a gente tem combinado de falar, eu queria que você falasse um pouquinho do Rachaduras, o que é? Digamos se eu cheguei agora, nossa, eu acho que é uma coisa bonita, tá a Quelônia, eu gosto. O que é isso aqui? Esse é o meu livro de contos, que saiu pela Quelônia no passado. Ele é um livro dividido em três partes. A primeira chama Felizes para Sempre, a segunda Príncipes e Princesas e a terceira Is, e a terceira Outros Planos. Essas três partes, essa divisão é irônica, né? Porque Felizes para Sempre, logo no primeiro conto, assim, é o que acontece depois do casamento. Brincando com os contos de fadas, que a gente cresceu escutando, ouvindo, vendo, assistindo. Acho que agora eu estou vendo com os meus filhos que os contos de fadas, pelo menos os da Disney, eles estão mudando, né? Estão mudando. Agora temos heroínas mulheres que não se casam, que não precisam se casar para serem felizes, o que eu achei muito bom, né? Bom que meus filhos já estejam crescendo vendo isso. Mas, bom, voltando para o Rachaduras. Então, são contos, os da primeira parte do Felizes para Sempre, são contos que, assim, depois do casamento, o que acontece depois que eles viveram felizes para sempre? E não, não são. É meio que, eu costumo brincar, que as duas primeiras partes são o fora do dentro e a terceira parte é o dentro do fora. dentro, assim, da estrutura nuclear da sociedade burguesa, assim, né? Que é a família, o casamento. Então, são as rachaduras, né? Os contos, eles falam das rachaduras dessa estrutura que nunca foi sólida, nunca será sólida e que é uma estrutura que vai segurando a gente ao longo dos dias e essas rachaduras, é isso que eu tento escrever nesses contos. Eu vou te confessar que eu tenho um favorito. Sei que isso é meio chato de dizer, às vezes. Ah, eu achou? Mas eu tenho um favorito. Qual? Aquele conto do... no avião. Do avião, é. Eu achei aquilo tão maravilhoso. Só para quem não leu ainda, hein? Eu acho que dá para sintetizar que são dois escritores, vai? Um do lado do outro, anotando um sobre o outro, no avião. Eu achei aquilo uma delícia. Uma delícia. E a pergunta clássica. Deixa eu ir para o clichê. Chegou a acontecer contigo alguma coisa assim, ou na verdade? Você lembra do nome desse conto? Não lembro. Ele chamou uma história real. Ele chamou uma história real. Uma história real. Jesus. O que aconteceu, então? Ou não? Ou é só mais uma brincadeira, eu estou caindo de novo? Será que eu posso dizer? Será que não vai estragar a graça? Então, olha. Fica a dica. A história real é esse o conto. E deixa eu falar outra coisa. A gente discutiu dois contos do Rachaduras, no nosso Terapia Literária, mediado pela Maria Paula Coelho. Ela é mediadora, curadora. E ela escolheu dois contos. E a gente debateu. Quer dizer, que foi por causa do debate dos dois contos que eu me animei e disse, ah, deixa eu ler inteiro. Eu fiquei super feliz com essa Terapia Literária. Foi o casamento. E acho que todas as mulheres são iguais que foram os escolhidos. Eu achei muito legal. Muito legal. Rendeu discussões deliciosas. Fiquei curiosíssima. Queria ter sido uma mosquinha para estar lá. Maria Paula está nos assistindo aí. Ah, legal. Que legal. Foi muito legal. E a gente também falou de um livro que está esgotado aqui. Alô, editora Elefante. O Desterros. Aí a gente debateu no Clube Tatuí de Leitura. O Desterros que... Bom, o que é o Desterros? Natália faz? Conta para mim. Eu sem mostrar aqui o livro dessa vez. Mas em resumo, o que é o livro Desterros? Por favor. O Desterros é o livro... Ele foi um segundo começo, um terceiro começo. Um começo da minha vida, né? A gente tem muitos começos ao longo da vida. Todos nós, né? E... Bom, o Desterros foi o livro que eu escrevi com base na minha experiência no Hospital Penitenciário, onde eu trabalhei por oito anos. Eu saí esse ano de lá. Em janeiro desse ano, eu saí porque eu entrei no doutorado em literatura. E não foi uma decisão fácil sair. Porque eu poderia seguir trabalhando lá por anos e anos e anos. É um lugar que ficou tão marcado em mim que eu sonho com aquele lugar. Muitas vezes, assim. Muitas vezes. E depois que eu saí, né? Como se... Acho que é impossível eu sair. Depois que a gente tem essa experiência, a gente nunca mais sai. Ela fica na gente. Realmente, ela não vai embora. E o Desterros, ele surgiu como meu mestrado em psicologia clínica. Foi um mestrado em que eu me perguntava e perguntava às pessoas presas sobre o que é liberdade, sobre liberdade. E pensava um pouco isso também, a partir do pensamento da Hannah Arendt. E aí, depois, virou livro. Eu encontrei o pessoal do Elefante, que super me acolheu. E, na verdade, o Desterros só é o que é por causa do pessoal do Elefante. Porque foram eles que sugeriram... Era uma dissertação, né? Eu lembro que o Léo chegou pra mim e falou... Nath, agora você não tem mais obrigação acadêmica. Você pode inventar. Inventa aí. Pode inventar. E aí... E aí, eu tentei inventar. Ele falou... Pega essa... Quatro sujeitos de pesquisa. Ele falou... Pega essa aqui, que é a do Anamingo, e aumenta a história dela. E aí, eu até tentei fazer isso, mas... Isso até tá no livro, né? Não dava. Eu parecia que é uma pessoa que existe. Eu não tinha como inventar a história dela. E aí, eu acabei conseguindo encontrá-la. E ela me contou a história dela. E foi aí que eu vi o quanto a consulta psiquiátrica, a anamnese psiquiátrica, ela é pobre, em muitos sentidos, se a gente compara com a literatura. Porque ela não me dava elementos suficientes pra contar uma história narrativamente... Que se sustentasse narrativamente, entendeu? A história do sintoma, ela não é uma história que sustenta uma pessoa, assim, como personagem, na própria vida. Então, foi bem interessante isso. E, enfim, aí o pessoal... Nossa, foi um trabalho de edição incrível, assim, de preparação do livro. Foi um processo bem bonito, assim, de escrita com o Elefante. Eu agradeço demais. O desterro só é o que é por causa do Elefante, com certeza. Que legal. Dois ótimos livros, então, aí, Rachadoras e Desterros, da Natália Timerman. Mas a gente vai falar de outro autor. E um autor que eu nunca li. E muita gente não leu. Então, por favor, quem é esse Karl Lowe? E pronuncie esse sobrenome, que eu sempre falo. Só chego até ali. Eu falo Nausgard, eu falo Nausgard, mas tá errado, mas tá errado. Não é assim. Porque minha irmã morou na Noruega um tempo, e ela chegou lá e foi falar, eu quero o livro do Nausgard. E aí, sabe aquela pessoa, aquela coisa da... Quem? Que? Como? Aí, depois de muito tempo, ela conseguiu se fazer entender, e aí a pessoa falou, ah, Nausgard, sei lá. Falou alguma coisa, algum jeito que a gente não consegue pronunciar, e aí eu não vou, não vou conseguir pronunciar. Mas Nausgard, Nausgard é legal. Eu ficava com a mania, o que me travava era querer pronunciar o K. Eu ficava Nausgard, mas não, tá. Nausgard, tá. É como a gente consegue, vai? É como a gente consegue pronunciar. Passa a ser a pronúncia oficial. Vamos lá. Acho que não é toa que eu escolhi falar desses dois, o Nausgard e a Ferrande, porque são os dois autores que eu estudo no doutorado. E, assim, eu costumo dizer que só alguém que nunca estudou literatura seria capaz de escolher um projeto como o meu, porque, assim, o meu escopo de trabalho de sub são dez volumes muito grandes, assim, né? E isso é... Enfim. Eles não estão te pedindo para reduzir? Às vezes acontece isso. Ainda não, no primeiro ano. Estou no primeiro ano, mas eles vão pedir. Eles vão pedir. Em algum momento, eu vou chegar nesse momento. Por enquanto, ainda estou com a pretensão. Mas é aquela leitura distante, né? O sobrevoo, não é a leitura cerrada. Não tem como fazer uma leitura cerrada de... Acho que 4.500 páginas. É muita coisa. Muita coisa. Então, e o Nausgat, ele... Nausgat, sei lá como é que... O Nausgat, o Karlof Nausgat, ele é um norueguês que escreveu os dois. Esses dois autores escreveram séries de romances, né? Ele escreveu uma série de romances chamada Minha Luta, que é um nome super controverso também, né? E de propósito. E no sexto volume, ele aborda essa questão da semelhança com Minha Luta do Hitler. E aí, ele escreve, nesses seis volumes, a própria vida dele. São romances. Na ficha catalográfica está escrito romance autobiográfico. Mas são romances. E é tudo mantido. O nome dele é mantido. O nome das pessoas é mantido. Os fatos, os lugares, a história da vida, as questões dele. E por que eu escolhi falar da ressaca em Nausgat? Porque o álcool é algo realmente importante na vida dele, assim. Acho que, para começar, pela relação com o pai. O pai era alcoólatra. E quem lê só o primeiro volume sempre fica marcado pelas páginas e páginas em que ele descreve a limpeza da casa do pai depois que o pai morre, né? E uma das características da escrita dele é uma minúcia de detalhes muito grande. Como se ele estivesse escrevendo o tempo transcorrendo mesmo, assim, sabe? E ele descreve que, assim, eu esfreguei, sei lá, quantas vezes o degrau da escada tal estava sujo de, sei lá o quê, eu usei o produto de limpeza tal. Quase como se ele tivesse... Fosse um jeito de elaborar aquela dor. Apesar de que não é isso, porque ele sempre usa uma minúcia de detalhes, mesmo em situações não dolorosas para ele, assim. Sempre muito... A escrita dele é marcada por isso. E aí, bom, e o pai faleceu depois de uma degradação pelo uso... dependência de álcool, assim, no final da vida. A avó dele também acabou ficando dependente de álcool. Morava com o pai. E ele tinha... A avó... Pera, 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 pera. Só para entender, só para entender. Eu nunca li, hein? Eu nunca li. A avó fica... Meio que o pai passa a dependência para a avó. É isso? Meio que ele... E isso dá uma super confusão, porque o tio dele, irmão do pai, acusa o Nausgaard de estar mentindo, de estar difamando o pai e a avó de essas coisas, assim. Isso está no sexto volume. Ele coloca no sexto volume o e-mail que o tio mandou falando que era tudo mentira. E a gente que leu... E a gente acha que é tudo verdade. Quando o tio diz que é tudo mentira, a gente começa a questionar a memória, né? Dessa pessoa que está dizendo, que está escrevendo... Ele chega a dizer no momento que é como se fosse o ouvido absoluto da memória, mas depois ele fala que não lembra de nada. Então, é a memória também que está em questão, né? É bem interessante. A gente começa a questionar também o quanto a gente lembra da nossa própria vida. Quando a gente vê os detalhes da infância, ele fala assim, ah, então, por exemplo, sei lá, aquele dia na escola, eu fui com a roupa tal, eu saía, o céu estava de tal jeito, e a gente para e pensa, não, isso é ficção, porque eu não lembro disso, é impossível, é impossível que a memória atinja, abranja, chegue até esse nível de detalhes tão longe, assim, né? Então, eu digo que é uma ficção que acontece para dentro, no interstício dos fatos, assim, sabe? Ela acontece no detalhe mesmo, não no fato. É o arcabouço ficcional, esse detalhamento excessivo. Que maravilhoso, que maravilhoso. Deixa eu aproveitar para dar um recado para a galera que está entrando aí na transmissão. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, uma coisa que eu descobri há pouco tempo aqui nas lives de Instagram, viu? Do lado da caixinha de comentários, ali tem um ponto de errogação, você aperta ali no ponto de errogação, e aí vai ficar a sua pergunta bem bonita, exposta e tal. Então, quem quiser se animar a entrar na conversa, eu acho que a melhor maneira é essa. Agora, bom, a gente está falando dessa relação da dependência química, que a gente, dependência química soa como algo pesado na cabeça das pessoas, mas o alcoolismo é isso. Em todas as contas, é uma dependência de droga. E como é que o Karl Lowe, que a gente chama de personagem, ou a gente chama de autor mesmo, fica nesse... Não se sabe. Esse não se sabe, né? Como é que ele lida com a questão da ressaca, o dia seguinte? Então... A dor de cabeça física, a dor de cabeça moral, por ter exagerado, fala pra gente. Então, acho que a principal dor de cabeça do ressaca do Náusgaard é moral, porque ele é uma pessoa muito rígida, e a gente tem essas características dentro da obra, pelo menos zero, né? O Náusgaard... A biografia dele, o lugar de acesso, a biografia dele é dentro da obra de ficção dele, como em nenhum outro lugar. Isso eu acho muito interessante também, da obra e da vida dele. Acho que são duas coisas que se misturam, que são dissociáveis. Quer saber sobre a vida da pessoa, você lê o livro de ficção. Sempre é um pouco assim, mas ele escancara isso, né? Ele leva isso até as últimas consequências. E depois que... Quando ele bebe, ele relaxa, e ele se solta, às vezes, de um tanto, que ele faz coisas. Por exemplo, no quarto volume, isso já começa, no quinto volume, isso atinge graus das bobagens que ele faz quando está bêbado. Por exemplo, no quinto volume, ele arromba casas, rouba bicicletas, picha muros. Ele acorda em lugares onde ele não tem a menor... Ele não sabe como ele foi parar nesses lugares. Um dia, ele chegou a cortar o próprio rosto com vidro no bar, no banheiro do bar, porque o irmão dele estava conversando com a namorada e ele ficou com ciúmes. Então, você imagina a ressaca dessa pessoa que acorda com o rosto no dia seguinte, todo desfigurado. É assim, é muito... E ele conta isso. Imagina, são coisas, situações muito vergonhosas, muito inadmissíveis, e ele conta no livro. E é curioso, porque ele até diz às vezes que são segredos, mas ele está escrevendo. E aí, qual que é a diferença? Como é que ele não pode contar? Tem uma cena no livro que ele fala... Ele está vendo uma situação com um amigo e ele fala eu não posso contar isso para ele. Só que ele está escrevendo que ele não pode contar. E essa é justamente a diferença entre viver e escrever, né? A escrita traz uma coisa que a vida não traz. Ele não está contando. Ele está escrevendo o segredo, né? E a diferença entre vida e literatura, entre personagem e pessoa. A partir do momento que ele faz personagem, ele se permite contar o segredo do amigo, enfim. Claro, claro. A percepção que ele teve do amigo. Mas aí, as ressacas dele... Desculpa, fala, fala. Não, só para entender. Ao longo da série, essas ressacas vão ficando cada vez piores, ou há uma espécie de redenção, ele passa a entender melhor, melhor moderar. Na verdade, assim, a primeira... As piores são as do quarto e quinto volume, que são a juventude dele, né? Quando ele vai morar, ele sai da casa dos pais. Na casa dos pais, ele já bebia muito. No primeiro volume, na adolescência, tem, sei lá, umas 50 páginas falando dele como ele e os amigos fizeram para levar a bebida, que era proibido, eles eram menores de idade, eles não podiam beber, mas eles queriam levar a bebida para o ano novo e estava nevando lá na Noruega, muito frio, e eles escondiam na estrada enquanto os carros passavam a bebida. É, assim, isso em 50 páginas, ele vai contando isso. E o mais curioso é que é gostoso de ler. Né? Você lê 50 páginas, assim, com adolescentes decidindo como é que eles vão fazer para levar a bebida para o ano novo, você fala, nossa, mas isso deve ser muito chato. E não, não é. É muito legal. É muito legal. Você está naquele mundo, você entra naquele mundo, assim, né? E a partir, bom, essas aventuras, essas coisas, vamos chamar assim, essas cagadas que o pessoal faz aí, é baixo um padrão moral diferente do brasileiro. É de um ponto de vista onde as coisas, pelo menos no nosso imaginário, e aí pode ser um erro meu aqui, de reproduzir esse imaginário, de uma coisa um pouco mais rígida, em termos morais, o que pode fazer, o que não pode, horário, tudo mais. O Brasil é um pouco mais suave. É isso, Né? Acho que sim. E talvez por isso que quando quando nesses arrebatamentos etílicos que ele tinha, ele ultrapassava esses limites que eram colocados, talvez isso viesse com tanta violência, porque eu acho que a repressão, ela sempre acaba fazendo isso, né? Ela acaba, é quase como afundar uma bola debaixo da água, uma hora, ela sobe. E quanto mais fundo está, mais força, ela sobe. Eu só estou esperando a hora da gente subir. Agora, né? Para a gente subir. Nossa, a gente vai subir. Fá! A gente vai para a lua. Foguete, vai ser foguete. Vai ser foguete. Nossa, até abriu meus brônquios aqui, só dessa perspectiva de voltar a respirar, viu, Natália? Mas vem cá, e como é que a gente relaciona o Karlover Nasgard com a dona Helena Perrante? tem algo que une essas narrativas? E olha, só para deixar claro, eu li o primeiro volume da Tetralogia Napolitana, a minha digníssima Cecília, minha companheira, sócia, que faz tudo, ela está, dando amor a Deus, continua lendo, que vai ficar melhor. melhora, vai melhor. Mas só li o primeiro. Então, dessa perspectiva, vamos lá. Tem conexão, Ferrante, Karlover? Então, eu encontrei uma, estou tentando encontrar outras. Na verdade, assim, a primeira coisa é que os dois escreveram duas séries de romances longuíssimas, que as duas cobrem o arco temporal da vida de uma pessoa ou de duas pessoas, no caso da Tetralogia, da Tetralogia a vida inteira, de Nasgard é a vida inteira até a idade, até o presente dele, escritor, e da Ferrante é a vida inteira também até o presente da escrita, né? São dois escritores, ela escritora e ele escritor escrevendo sobre a própria vida e os dois para, é uma escrita que luta contra a dissolução, né? No caso da Ferrante contra a dissolução da amiga, da Lila, que desapareceu e na do Nasgard a dissolução dele mesmo, porque no começo ele fala isso, que na verdade ele vive um episódio lá com o pai e o pai não, ele tem uma super questão com o pai, né? O Nasgard e aí o pai, ele queria mostrar uma coisa para o pai, o pai não deu a menor bola a escolher a criança e aí ele sente uma dissolução, a obliteração do ser e é depois que ele sente essa obliteração do ser que a escrita começa, então é todo o jorro de lembranças, memórias, invenção que é a minha luta, se segue dessa obliteração do ser que está logo no começo do primeiro volume. Então são duas escritas contra a dissolução do ser. E eu acho que dá para a gente entender isso também como metáfora da literatura como uma forma de resistência, uma escrita contra o fim da literatura, o fim do romance, né? Dos livros, enfim. Escrever como uma forma, escrever como uma forma de resistir, né? Nesse tempo na pós-modernidade, depois de toda a crise do romance, o que se diz é a crise da literatura que, na verdade, continua se reinventando, continua, assim, é impossível. O dia que a literatura morrer, a humanidade morre, segundo o que eu vejo, né? Eu acho que a gente não vive sem literatura, a gente não vive sem palavras, a gente não vive sem... Assim, a literatura é... Como é que o Antônio do Cândido fala? É o sonho acordado da descivilização, alguma coisa assim. Não lembro, naquele texto dele, tão bonito, o direito à literatura, muito bonito aquele texto dele. Sim. Mas, enfim. Por aí? É, bem bonito. E aí, enfim, a Ferranti tem a tetralogia, e tem todos os livros dela, inclusive o livro infantil, eles têm uma temática comum que se repete, assim, né? Parece que... É quase como se as personagens pudessem... Elas se remetessem umas às outras, eu acho, ao longo do tempo. Uma poderia ser a outra em outro tempo. Não, claro, nunca... Não são. São mulheres diferentes, mulheres, né? Mas, por exemplo, falando do livro infantil A Noite na Praia, que tá aqui, ó, que é esse aqui, que é Ferranti, ela vai contar a história da boneca, sendo que a boneca é uma figura muito importante na tetralogia, as bonecas, né? Sim, 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 sim. E não só... No primeiro volume lá, tá lá, né? Oi? No primeiro volume é um disparador ali de narrativo e tal. Enfim, quem assistiu também a série, né? Acho que a série também deixa claro da importância das bonecas ali das duas personagens. Do começo ao fim. As bonecas são importantes, assim, do começo ao fim. tem um outro livro dela, que é o... Ai, A Filha Perdida, que, na verdade, também tem uma questão com uma boneca. A boneca é uma figura super importante e, na verdade, tem uma personagem... Enfim, desculpa se eu vou dar spoiler pra quem... Pode dar, né? É uma mulher... Uma mulher que já... As filhas já são crescidas, ela tá na praia, ela admira muito uma outra mulher que tá lá, que é mãe de uma menina que tem uma boneca. E aí, o que ela faz? Essa mulher já... Essa senhora, ela rouba a boneca dessa criança e leva pra casa. E... E essa criança fica muito mal, porque é um objeto transicional dessa... Objeto transicional, segundo o Winnicott, é o objeto que faz a transição entre a mãe e a criança. Quando a mãe não tá, é como se a representação da mãe estivesse naquele objeto, né? É quase que fosse um jeito de ir separando dessa mãe. Essas separações que a gente tem que sofrer da figura materna. Não necessariamente a mãe, mas a figura materna, né? Ao longo da vida. E... Enfim, e ela rouba essa boneca e é quase como se... Roubar a boneca tem muitos significados. É quase como se fosse interromper essa... essa rede de... Essa corrente de maternidade, né? Roubar a boneca é quase como se ela quisesse que aquela filha não tivesse uma filha no futuro. Como se ela quisesse que ela não fosse mãe. Uau. Né? Então, assim, são... É um universo que toca em coisas muito, muito, muito densas, né? E até mesmo na obra infantil dá pra detectar isso? Você sente que uma criança que acompanha essa história não detecta isso? Ou fica no imaginário? O que é feito causa? Na tua opinião? Eu li esse livro com meu filho quando eu tinha cinco anos e meu filho agora tem dez. Eu li ontem com ele. E aí eu perguntei e ele falou que ele tinha gostado, mas eu lembro quando eu tinha perguntado antes, eu pedia pra ler de novo, sabe essa coisa de criança que quer reler, reler, reler? Ele nunca quis reler. Ele nunca quis reler. Eu quis ir na verdade. Já é uma reação, né? Já é uma... E assim, mas eu acho que é o tipo de livro, acho que tem muitos livros infantis e muitos filmes infantis. Tem um filme infantil, não sei se é infantil, que é o... É o Menino e o Mundo, não sei se... Nossa, eu acho esse filme maravilhoso. Eu acho... Brasileiro, né? Brasileiro. É brasileiro? Uma animação e tal, lindo. Nossa, como é lindo. Como é lindo. Eu vi algumas vezes no cinema, algumas vezes em casa e todas as vezes eu choro. Todas as vezes eu choro. E é lindo. E é de uma beleza. E na verdade, sim. Tem um monte de histórias ali dentro daquele filme e tem história pra criança e tem história pra adulto. Então, acho que... E cada um vai lá e pega. Acho que uma boa obra é isso. Cada um vai lá e pega a história que quer daquilo e que pode e que precisa pegar naquele momento, né? Então, eu acho... O Menino e o Mundo, eu acho... É o melhor exemplo disso porque eu acho que tem uma sacada ali que eu não sei se as crianças pegam, mas os adultos pegam e se emocionam muito. Talvez a gente chore mais do que a gente... As crianças não saem chorando. Os adultos saem, mas as crianças não. As crianças acharam lindo. Se divertiram, mas não saíram chorando. Eu não sei onde é que está disponível. Eu vi pra quem está nos assistindo aqui ao vivo ou assistindo a gravação. Menino e o Mundo, não sei... Eu acho que não está em Netflix, não sei se está em Amazon, não sei se está em HBO, Globo... Sei lá, mas assistam. É, meu filho mandou um link um dia de... Que dava pra assistir de graça, mas eu acho que dá pra comprar. E eu acho que é um filme que, assim, vale muito comprar, sabe? Pra assistir, pra alugar, alugar. Eu acho que vale... Não estamos ganhando nada pra falar isso, hein? Você fica... Hoje em dia na internet, viu, Natália? Se tu elogia qualquer coisa, parece assim, é, está recebendo. Falou bem do rachaduras, é porque o Bruno Zeni está lá depositando a Silvia. Farem com isso, gente. Parece que tudo agora é... Tem um subtexto, um subterfúgio, mas não é o caso. Menino e o Mundo é a recomendação aqui, ó, no coração. Mas a gente se perdeu. O que a gente estava falando da Helena Ferranti? Eu quero falar da Ferranti, da Ferranti, exatamente. Porque tem também... É que agora, nossa, dá vontade de falar do Menino e o Mundo, porque o Menino e o Mundo é muito lindo. É. É maravilhoso. Mas, bom, mas a Ferranti... Fica... Espero que fique à vontade de assistir Menino e o Mundo. Acho que nesse momento, agora, vai ser também lindo de ver. Vai ser lindo de ver. É muito bonito. É muito bonito. Mas, então, tem... Aqui dentro, nesse livro infantil, tem a história da criança e tem a história do adulto, né? Acho que cada um pega a sua história. Quer ver? Mas, por exemplo, eu acho que aqui fala de sexualidade também. Fala dessa questão da mãe que vai embora, da mãe que abandona, que é um tema também muito presente na obra da Ferranti toda, da vontade da mãe de ir embora, da vontade da mãe de largar os filhos. e aqui é a boneca que foi abandonada na praia. O enredo é o seguinte, muito rapidamente, porque eu acho que o livro... Eu escolhi falar desse porque para falar, assim, numa conversa mais rápida, é mais fácil falar desse... É um livro profundo, mas é muito curto, né? E a história de uma boneca que é esquecida pela sua dona, pela sua mãe, ela mesma se diz filha dessa menina e é narrada em primeira pessoa pela boneca e a boneca passa a noite na praia. E aí... E acho que se perdeu para sempre também, né? Porque a mãe dela, a menina, ganhou um gato, então ela esqueceu a boneca. E aí é... O livro, ele abrange essa noite, essa aventura dessa boneca à noite. E aí tem um salva-vidas que quer... Ele está com um ansinho penteando areia e aí ele faz uma fogueira, quase que ela queima na fogueira, mas aí o salva-vidas percebe que essa boneca fala. E aí ele... Ele... Ele fala, então, ela deve dar dinheiro, eu vou roubar todas as palavras dela porque eu vou conseguir vender e ganhar muito dinheiro. Não é roubar a boneca, é roubar as palavras. As palavras da boneca. E aí ela resolve ficar quieta pra que ele não roube as palavras, mas no final ela acaba falando, ela vai pro mar, ela entra no mar, tudo. E aí ele... Ele pega um anzol e começa a tirar as palavras até que ela fecha os dentes na palavra mamãe. E na palavra mãe, ela segura as outras palavras dela. É muito legal. Não, só de te ouvir, já tô, já tô, já tô aqui arrepiando. Imagina o livro. E assim, os adultos escutam, lêem pros filhos essa história e pensam muitas coisas também. Acho que é um livro que não é só pra criança, né? E as crianças pensam umas coisas, os adultos pensam também muitas coisas. E ela fala, tem um trechinho aqui que ela fala. Ó, ó esse trechinho. Só tenho tempo de prender na boca a última que lhe sobra. Mamãe, a última palavra. com os dentes bem juntos em torno de mamãe, vou subindo, subindo, subindo. Os dentes bem juntos em torno de mamãe lembra muito a amamentação, né? É, eu também. Porque, e é muito essa coisa da mãe internalizada, a mãe que, é quase como se, é, a mãe simbolizada através da palavra. E também fala sobre literatura, porque tá falando das palavras. É a palavra mãe, não é a mãe. Né? Ela se salva pela palavra, pela representação. tem um texto muito bonito, muito bonito, que se chama Édipo e a Paixão, do Hélio Pelegrino. Acho que num livro chamado Eu Acho que é o Sentido da Paixão. Será que é isso o nome do livro? Eu não lembro. É um livro com várias, é de psicanálise, e tem esse, o Édipo e a Paixão, ele fala isso, né? O Quanto a Linguagem é a nossa mediação com o mundo depois que a gente se separa da mãe, depois que a gente, quando a gente começa a aprender a simbolizar, né? É muito bonito. Esse texto é lindíssimo, é lindíssimo esse texto. É. E a Ferranti, desculpa, fala, fala. Não, você cortou esse raciocínio sobre a Ferranti, vai lá. Não, eu queria só falar que ela é uma leitora de psicanálise, de Freud, então com certeza ela pensou nessas coisas quando ela escreveu. É, será que ela lê o mesmo? Porque eu não sei nem quem é essa Ferranti, eu nunca vi, não sei, mas a gente está falando de livros que são lidos ou que não são lidos, hein? Nesse caso. Como é que a gente coloca isso, hein, Natália? Então, é engraçado, quando o Juan Carlos me falou, escolhe uns temas, o que você sabe falar. O primeiro que me veio é, o que eu sou boa? Eu sou muito boa de comprar livro e não ler. Mas porque eu compro tanto livro, que eu não consigo ler todos os livros que eu comprei. E eu fico acumulando e tem uma pilha, não é uma pilha, é uma montanha de livros na minha cabeceira que são os livros que eu comprei e não li. E na verdade, tem gente que fala, ah, eu preciso parar de comprar livro. Eu não preciso parar de comprar livro porque eles vão fazer na minha casa. Eu acho que os livros que eu vou acumulando, mesmo os que eu não leio, eles acabam sendo as paredes da minha casa, assim, sabe? lógico que eu quero ler. Se eu pudesse, eu leria todos. Eu sou uma criança que de Estabilotecária da escola, quando eu tinha, sei lá, eu estava acho que na segunda série, eu falei, eu quero ler todos os livros do mundo. Eu ainda quero ler todos os livros do mundo, mas hoje eu sei que isso não é possível e essa montanha de livros, o tamanho dela é o tamanho, eu digo, é o tamanho da distância entre o que minha vida é e o que eu queria que ela fosse. Porque eu queria muito ter tempo de ler, mais tempo de ler, né? E eu não trabalho crianças e escrever, não dá tempo, cuidar da casa, não dá tempo de ler tudo que eu quero, né? Então, e assim, meu pai e minha mãe, meu pai já faleceu, minha mãe tem um quadro demencial, então, acho que a memória que eu tenho deles, eles, quando eu era pequena, se eu pedia brinquedos, às vezes eles davam, às vezes eles não davam, roupas, roupas eu não pedia, mas brinquedos. Agora, livros, eles sempre davam, sempre davam, livros. Então, é algo que ficou, se eu quero um livro, assim, eu compro. Eu sei que, eu acho que isso é, não sei, eu acho que talvez, um momento de, um momento de, tão delicado mercado editorial, acho que a gente tem que comprar livro mesmo, né? Eu acho que, é sempre um investimento, eu gosto do fato de ter uma biblioteca na minha casa, quando eu me mudei de casa, e eu, a minha casa estava esquisita, e eu só senti que ela era a minha casa, quando eu fiz a minha pilhazinha de livros do lado da minha cama, pra, esses são os próximos livros, é quase como se fosse um planejamento de futuro, isso, né? Os próximos livros que eu vou ler, que na verdade, a gente precisa planejar o futuro, não pra realizar, necessariamente, lógico, quando a gente realiza é melhor, mas a gente precisa planejar o futuro pra gente ter uma direção, e os próximos livros também são uma direção de vida, né? Eu acho. Então... Nossa, que lindo! Adorei, eu vou pegar emprestada, vou compartilhar essa sua definição, viu, Natália? Vou te dar uma perspectiva e que não necessariamente você tem que realizar, né? A gente tem uma... Existe uma pressão, né? Ah, tem que fazer, prometeu, faz. e às vezes a gente pode, claro, não ser leniente com tudo, tem coisa que tem que fazer mesmo, tudo, mas com a literatura, com a relação com os livros, né? Esses amigos, esses camaradas nossos, às vezes é isso mesmo, né? Deixar, pois é, comecei, comecei outra leitura em paralelo, acabei focando na outra leitura, que era pra ser a leitura B, esqueci da leitura A, comecei a leitura C, e acho que tudo bem de ser livre, né? De tirar esse peso na leitura, é por aí, Natália? Eu não sei se eu consegui tirar o peso de mim mesma, eu tenho muita dificuldade em assumir que eu deixei um livro, que eu não terminei um livro. Ah, eu também. Quando eu começo, eu quero ir até o final, mas eu tô falando dos livros que eu nunca chego a abrir, que eu nem chego a abrir, que eu fico só assim, eu vou ler, assim, eu tenho plano de ler eles. Eu digo hoje, eu vou ler eles, mas isso não quer dizer que eu vá ler, porque eu não sei se eu vou conseguir ler, mas eu tenho a intenção de ler. E eu lembro, nossa, e quando o fato de que eu não vou conseguir ler tudo que eu quero ficou tão claro pra mim no dia em que meu pai faleceu e eu fui pra casa dele depois do falecimento dele, e aí eu vi uma sacolinha de livros que ele tinha comprado ali, intocada, né, tava ali. E aí, e a pilhazinha dele de livros do lado da cabeceira dele, que ele não chegou a ler, que ele não leu, o livro que ele tava lendo quando ele faleceu, que tá comigo, e eu nunca vou conseguir ler esse livro, e nunca vou conseguir tirar o marcador da página, né, onde ele parou, que ele não chegou a terminar. E muitos dos livros da biblioteca dele vieram pra mim, né, e acho que foi muito, e quando, foi essa noção de finitude, assim, que a morte do meu pai, a gente sabe disso, a gente sabe, em algum lugar a gente sabe, mas a gente também não sabe, a gente precisa não saber, a gente precisa saber e a gente precisa não saber, os dois, né, pra viver. Existe até uma expressão em latim, eu acho que é o memento mori, né, quando acontecem essas coisas, que é um lembrete que somos mortais, né, que a gente tá aqui por tempo limitado. Exatamente. Isso, e aí, e aí eu incorporei uma parte da biblioteca, a minha biblioteca, eu até fiquei um tempo sem comprar livros depois, quando eu percebi que não ia ler, ler todos aqueles livros que eu comprava, mas aí depois eu falei, ah, não, eu vou continuar comprando os livros, eu acho que eu preciso, eu acho que eles são a minha casa, né, a minha casa é a minha biblioteca, eu acho que eu não consigo me desapegar, eu sei que, eu não consigo ler no Kindle, eu não consigo ler na tela, eu gosto do livro mesmo, né, eu gosto do papel, eu gosto do, de riscar o livro, de, e eu gosto da minha, da minha montanha de livros, não é mais uma, é uma montanha de livros do lado da cabeceira, é realmente uma montanha, são muitos, uma vez eu contei, agora tem mais, mas tinham sessenta e poucos, pra você ter uma ideia. Sessenta e poucos? Nossa, pode causar um acidente. Posso, não, não, mas não é, são várias, tem duas cômodas, eu comprei outra, porque não cabia a mão, entendeu? Acontece, tá ali, mas, mas tu organizou uma fila, assim? Então, só pra entender, eu acho isso interessantíssimo. porque tem uma fila, e assim, e tá separado, tá organizado, tem os romances, os contos, os, os livros de teoria, de não ficção, é, os, é, de poesia, é, os de poemas, estão ali, aí tem alguns, tem, aí embaixo da cômoda, tem uns que tem a ver com os meus futuros projetos literários, coisas que eu quero escrever, que eu vou ler em determinado momento, quando eu tiver, mas que assim, eu tenho ideias de coisas pra escrever, quando eu for escrever tal coisa, eu vou precisar ler esse livro, e às vezes eu já vou lendo, né, aí tem um, tem outro, e aí de tempos em tempos eu vou arrumando essa pilha, porque vai, uma leitura futura, que tinha um sentido numa determinada época, depois para de ter sentido, e aí eu, aí vai pra, pra biblioteca, aí eu, aí eu levo pra biblioteca, e aí vão, porque senão, né, fica impossível, senão a pilha, uma hora chega no teto. Sim, sim, mas que coisa, o método, eu acho interessante, a separação, e aí você fica, ou melhor, você tenta, não sei se consegue, variando de gênero, de estilo, você se preocupa que o teu repertório literário seja variado, em termos de gênero, em termos de autoria, enfim, como é que, como é que é a sua curadoria no campo pessoal? Eu acho que ela é meio caótica, mas agora tem muita coisa pro doutorado, né, então, e agora tem uma, ai, tem uma, agora tem uma pilha na frente, tem uma mesa na frente da cama, que são os livros de teoria literária, enfim, aí já é uma outra pilha, que como eu nunca estudei literatura, eu sinto, na verdade é mentira, eu cheguei, eu estudei literatura, mas eu cheguei a fazer letras, junto com a faculdade de medicina, mas eu não terminei, a graduação, então, eu fiz acho que um ano e pouco, e aí eu decidi que eu ia ser médica, que eu ia terminar a faculdade, e acabei não terminando letras, mas bom, tô fazendo doutorado em literatura, e eu vou só aproveitar pra dizer que eu decidi terminar a medicina durante uma viagem pro Xingu, esse lugar que hoje tá tão sofrido, né, esse lugar que tá tão, em chamas, contaminado, sofrendo, sofrendo tanto, né, esse desgoverno nosso. É a bola no fundo da piscina, né, é a bola. Exatamente. Afundando cada vez mais. Exato, pra uma hora a gente subir como foguetes, explodindo tudo. Oxalá. Explodindo tudo. Oxalá, porque nada sobrevive, né, pelo jeito, é um, mas enfim, é outro assunto. Não tão gostoso. Exatamente. Vamos, porque senão a gente, enfim. É, vira um desgosto. Amarga. Mas tu sabe, Natália, peraí, deixa eu, deixa eu, eu pedi um tempo aqui. Mas tu sabe que também tem um outro movimento que eu fico, que eu temo que a gente entre, pelo menos eu sinto com alguns amigos argentinos, que a Cecília é minha, digníssima, é argentina. Então, acaba tendo contato com a cultura dos nossos irmãos. E lá, existe um, pelo menos, né, fazendo todas as devidas considerações aí, muita gente tem uma coisa de, ah, não, política não. se falar de política vai, é porque, se for falar de política num jantar, ou numa coisa, é até o fim, entendeu? Se começar, o problema é começar, entendeu? Assim, acho que vira uma coisa tão intensa, e que às vezes vira para o outro lado, sabe? Eu não sei, eu não, e eu estou aqui falando, eu estou elucubrando, estou preenchendo o ar aqui, mas eu realmente não sei qual é o caminho, como é que a gente deve lidar com discussões políticas, ainda mais no, a coisa que a gente vive repetindo, que parece tão chato, mas é fato, ainda mais nos tempos em que vivemos. Eu não sei, eu estou assim, desarmado, eu não sei. É, não, e a gente está, aqui em São Paulo, a gente vai em breve, eu falei hoje para um amigo, eu estava falando no telefone com ele, e aí, a gente começou a falar das eleições para a prefeitura, aqui em São Paulo, e eu falei de um outro amigo que postou, é que, vamos, vai começar de novo o fake news, etc, etc, aí eu só falei assim, ai, eu ainda não estou pronta, não me recuperei de 2018 ainda, ainda não me recuperei de 2018. Quer dizer, lógico, não tem como a gente ter esse recuperado de 2018, a gente ainda está sofrendo em 2018, né? A gente está sofrendo cada vez mais em 2018. o mundo está muito duro, o mundo está muito duro para a eleição, sabe? E olha, por mais que, eu não sei, também estou falando aqui, talvez seja outra grande, outra das minhas grandes bobagens, mas eu por mim, olha, estende mais seis meses dos mandatos de quem está aí, e vamos esperar, porque eu acho que o Brasil não está preparado para o conflito, porque a política é conflito, é natural da política, eu pegar aqui a candidata, a Natália Timmel, e ficar falando mal, pá, 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 porque eu sou concorrente dela, sabe? É natural isso, a gente também não pode poupar, não pode ficar leite de pera na política, mas, velho, agora não é o governador. É, a gente está muito machucado, parece. Está muito sensível, eu acho. É, a gente está. Eu acho, eu acho. Mas estão me metendo demais. A gente está avançando no tempo, a gente tem que falar de casas imaginárias, hein? Por favor, o que você tem a nos dizer sobre casas imaginárias? Você já falou da sua casa real, que a sua casa só vira casa mesmo, quando vê as suas montanhas, palavras suas, de livros instaladas, né? E essas casas imaginárias, hein? Então, também tem a ver com livros, porque o filme dá conta que toda vez que eu lia um romance, ou um livro que descrevia um lugar, onde os personagens moravam, viviam, eu percebi que eu sempre dava um jeito, sem querer, inconscientemente, de instalar esses personagens nas minhas casas, nas casas onde eu vivi, na casa onde eu cresci, principalmente no sítio onde eu ia na minha infância. Então, é quase como se fossem casas da minha infância que virassem cenários dos personagens dos livros que eu lia, né? E eu nunca perguntei para ninguém se isso acontece com outras pessoas, né? É engraçado. E quando eu vou vendo as descrições, vou lendo as descrições das casas, dos ambientes onde esses personagens vivem, eu vou adaptando. Então, sei lá, se a porta é vermelha, eu coloco uma porta vermelha na minha casa de infância, entendeu? Ou, não sei, a cozinha de tal jeito, e vai virando uma casa engraçada, porque é uma casa mistura de sonho, de imaginação, de memória, e do que eu estou lendo. Então, eu acho que é um jeito dessa leitura ser minha também, né? Quando eu começo a fazer esses personagens habitarem a minha casa. E aí, porque eu ia falar disso aqui, eu fui dar uma olhada num livro que eu gosto muito, na verdade, que eu tinha lido. E esse foi um livro que eu não terminei, olha. Eu não terminei. Achamos! Achamos! Não, está. Tem vários que eu não terminei. Mas, não porque eu não gostei, porque ele é muito maravilhoso. E aí, até falei, agora é uma oportunidade de terminar. Só que é uma leitura, ela é uma leitura de se degustar, que é essa aqui, chama Poética do Espaço, do Bachelard. Editora Martinsson. É tão bonito esse livro, é tão bonito. Será que eu posso ler um trechinho que tem a ver com isso que eu acabei de falar? Pode, claro. Antes de você ler, observação. Você falou em Porta Vermelha, a sua parede aí é vermelha, você está vestindo vermelho. É verdade. O seu brinco é vermelho. Esse livro que você está nos exibindo, tem capa vermelha. Óbvio, sem querer. Sem política que é, Mara. Mas vai lá, por favor, leia, Natália. Olha, eu estou aqui no meu consultório, deixa eu falar que é engraçado, que quando eu tinha comprado, às vezes deixo receita, eu sou psiquiatra, às vezes deixo receita nos envelopes para os pacientes, e na época da polarização política, eu parei de usar certas cores, para fechar o envelope. E aí, eu só uso agora, para o pessoal, essas fitinhas, essas etiquetinhas vermelhas, mas enfim. Vermelha. Mas, mas tu vê, essa das coisas que eu acho, que eu acho meio ruim, quando a política vira falar flu, e ninguém mais consegue conversar, porque as cores ficam proibidas. É que nem, é que nem, por exemplo, eu estou falando de futebol, não é à toa, eu sou gremista, e se eu chegar, se você chegar, lá no, na arena do Grêmio, com a sua vestimenta, com a sua indumentária e tal, o pessoal vai dizer, é, não pode, não pode. E vice-versa. É, quer dizer, a gente vai vir com o ouro, sabe? Que é uma das coisas burras do futebol, eu estou falando aqui com toda, com todas as letras, é burrice isso, sabe? Proibir cores, vou ficar, ah, não posso, por causa do, ah, então, bora, né? Segue, segue o bairro. Estou aqui de, porque aí começa, eu acho que é a paranoia, doutor, sabe? Ah, azul, meu fone de ouvido, já dei um monte disso. Sim, é, eu também, e olha, outro dia, eu lembro que faz um tempo, fui lá numa mesa, e eu fui, era, não lembro que era, eu usei exatamente azul, eu fui, mas tem um vermelhinho, não, mas azul. Tá salvo. Não, mas eu fui usar, eu fui com uma, um cachecol, eu queria usar o cachecol azul, eu falei, mas eu vou falar na mesa, será que vão achar? Aí eu falei, quer saber, o azul também tem que ser meio verde também, né? As cores, amarelo, as cores, gente, gente, são as cores, parem, sabe? Lembrem do básico, são as cores, ponto. Outro dia, alguém me falou que eu não podia mandar coraçãozinho laranja, eu falei assim, gente, é coraçãozinho ruivo, igual a mim. Então, as pessoas não se dão conta disso, elas começam a falar, reproduzir, não se dão conta, gente, eu não vou nem estender, me estender muito no argumento, vou te deixar ler. São as cores, ponto. Fim de caso, I rest my case. Vamos lá, Natália. O que você quer ler pra gente? Eu vou ler só um trechinho do Bastilar, desse livro, muito bonito, Poética do Espaço, em que ele fala, diz que eu, que eu, que eu ensinei um pouco, né? De quando a gente lê, a gente leva pra nossa própria casa, né? A gente usa a nossa casa como cenário. Porque ele fala isso, que a casa é uma das maiores forças de integração. É tão, é muito bonito, tem muitos trechos muito bonitos, mas esse tem muito a ver com o que eu falei, quer ver? Há um sentido em dizer que escrevemos um quarto, que lemos um quarto, que lemos uma casa. Assim, rapidamente, desde as primeiras palavras, na primeira abertura poética, o leitor que lê um quarto, interrompe sua leitura, e começa a pensar em algum aposento antigo. Você gostaria de dizer tudo sobre o seu quarto? Gostaria de interessar o leitor em você mesmo, no momento em que entreabriu uma porta do devaneio. Os valores de intimidade são tão absorventes que o leitor já não leu o seu quarto, reveu dele. Foi já escutar as lembranças de um pai, de uma avó, de uma mãe, de uma criada, de uma criada de grande coração, em suma, do ser que domina o recanto, de suas lembranças mais valorizadas. Então, isso, da literatura, ser um jeito, assim, da literatura de cada um, ser o que a gente está lendo, mas ser o que a gente traz com a gente também. É esse encontro. Entre o que a gente, o que é o outro, que está escrevendo, o que a gente foi e o que a gente vai ser. Acho que ler é isso. É esse encontro. Sabe que isso até, falando de livro, falando em literatura, falando de livro, eu li nesse final de semana e fica a recomendação para você e para todo mundo. Acho que eu vou dar no... A gente grava aqui também, a gente faz umas lives pela Sala Tatuí, o Dadinho. Entra também no feed de podcast do Papo Tatuí. E eu devo indicar no próximo, que a gente vai gravar amanhã, o livro que se chama Livro da professora Ana Elisa Ribeiro e ela fala uma coisa que eu acho que vai ao encontro do que você está dizendo. E o livro é uma mídia interativa por excelência. Ela primeiro... Ela é uma super acadêmica, super intelectual e eu estou fazendo um resumo aqui. Se alguém levar ela, por favor, estou fazendo aqui a botão dos asteriscos. Mas ela defende no ensaio dela que a interatividade é muito valorizada entre as pessoas, pelos meios, e tudo mais. E ela, de repente, ela diz então, gente, o livro é super interativo. e ela começa a listar uma série de razões, como o fato de ler rápido, o fato de voltar, de ir para lá, de sublinhar, de não sei o quê. E se não me falha a memória, ela não chega a esse ponto que não chegou que complementa muito bem, que é esse jogo entre quem está lendo e quem escreveu. E essa composição, essa casa que você está descrevendo muito bem. Bom, é a minha casa da infância alterada pela narrativa do autor. Mas então, tudo isso para dizer o seguinte, que livro é muito legal, viu? Muito. Livro é muito legal. Resumir. Muito legal. A ópera. Natália, infelizmente, o tempo for, viu? A gente tem que cortar em uma hora, porque senão a gente corre o risco do Instagram. O Instagram nos corta. Teve uma pessoa que comentou aí, não comentou lá pela ferramenta, não sei o nome, mas comentou, perguntou, se a sua conversa iria ficar gravada, a resposta é sim, fica gravada primeiro no IGTV da Banca da Turma, já vai ficar, e depois vai para o YouTube, e eventualmente, talvez, aí já fica no campo mais nebuloso, vira podcast também. Mas é isso, no IGTV, com certeza, é só eu não apertar o botão errado e vai ficar gravadinha essa conversa maravilhosa que eu tive contigo, Natália Timerman. Você tem algum recado, alguma coisa que você queria falar, que você preparou, a defesa da sua tese, é tese? É tese, não está longe ainda. Você quer, você quer, você quer falar, quer aproveitar esses três minutinhos que a gente tem? dois? Sei, eu falaria só para para que a gente continue lendo e comprando livros, é importante também. Maravilha, que recado, recado simples e importante. Quero te agradecer mais uma vez, Natália, a convidar todo mundo a vir aqui neste mesmo Instagram na quinta-feira, às quatro e vinte, a gente vai conversar com o editor Natan Matos, da editora Moinho, editora, olha aí, o mundo é pequeno, viu? A Moinho que editou o livro, livro da professora Ana Elisa Ribeiro, então vou tirar várias dúvidas da minha mais recente leitura completa, no seu Natan Matos, quinta-feira, às quatro e vinte, no Instagram. Obrigado a todo mundo que nos assistiu, ajude a espalhar a palavra, apoie autoras como a Natália, editoras como a Quelônio, como a Citada Elefante, a Moinho, enfim, adquira livros das editoras independentes se puder para apoiar esse trabalho aqui na Banca Tatuí. Legal? Pela quinquagésima, a Nuna Vez. Beijo, Natália, valeu. É um prazer enorme conversar com você, tchau, tchau. Obrigada. Tudo bem, tchau.